E hoje iniciamos aqui a abertura do Vale dos Dinossauros, né? Quero aqui primeiramente agradecer a Deus em primeiro lugar por sempre nos dar essa oportunidade de proporcionar isso a toda a nossa população de Alto Garças. E em especial aqui o nosso deputado Nininho, né? Uma emenda dele. Então, Alto Garças foram poucos os municípios e Alto Garças foi agraciada aí com esse Vale dos Dinossauros aqui totalmente gratuito para o município de Alto Garças. E claro, nós abraçamos a causa para trazer aí a abertura aí da Semana das Crianças para as nossas crianças e para os adultos, claro, com certeza. Boa vez, prefeita, a gente percebe que o espaço, né? A Praça Central parece que foi montada para esse espetáculo que está acontecendo. Verdade, né? Até eu me surpreendi. Fiquei receosa, falei assim, não vai ter espaço, não vai dar para colocar todos. Mas deu certinho, parece que foi montado para isso, né? Então, deu para colocar todos os dinossauros, ficou espaço das calçadas para as crianças, a população circular. Tenho certeza que todos vão aproveitar bastante aqui durante essa semana até o dia 8. E aí já convidando a toda a população, a todos os papais, as mamães, aos avós, aos tios que tragam as suas crianças aqui na Praça Central dia 8. Vai ser a nossa comemoração do Dia das Crianças, né? Com vários brinquedos infláveis, vamos ter aí pipoca, algodão doce, refrigerante, né? Para estar distribuindo e aproveitando o último dia do Vale dos Dinossauros aqui. Então, esperamos todos vocês aqui dia 8 de outubro na Praça Central. Tchau.